Muito bem, publicitários destacam a importância da autorregulação do setor. O repórter Daniel Li agora traz os detalhes. A publicidade brasileira passa por um momento de transformação com a chegada de novas plataformas. Os agentes do setor estão atentos a esse novo panorama para que o Brasil não deixe de figurar entre os maiores players do mundo. O presidente executivo do SEMP, Luiz Lara, destaca a importância da autorregulação e especialmente da concorrência. O mercado hoje está mais complexo, mais multifragmentado. Todos nós estamos percorrendo uma avenida multiplataforma, multitela e realmente uma grande avenida digital. E quem constrói essa percepção de valor, quem constrói e posiciona marcas, quem conecta marcas e pessoas é a publicidade. Então a autorregulação vai evoluir com a participação ativa de agências de publicidade, de anunciantes, de veículos de comunicação e das plataformas digitais para que nós possamos ter uma publicidade equilibrada, harmonia, respeitando os interesses legítimos de cada parte e acirrando a concorrência, mas em cima da meritocracia. Nós não podemos permitir uma excessiva concentração numa só agência, num só veículo de comunicação, num só anunciante. A concorrência é saudável e nós, como Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, lutamos por um mercado mais ético, mais saudável, mais plural e mais livre e transparente. O entendimento é que a autorregulação trouxe uma maturidade ainda maior ao setor publicitário, que acabou se tornando referência a outras atividades. O CEO da Tech & Soul, Cláudio Kalim, vê vantagens pelo fato do Brasil ter adotado esse conceito. Eu acho importantíssimo, eu acho muito bacana, o Brasil talvez seja um dos poucos países no mundo em que tem esse tipo de sistema para publicidade, né? A autorregulamentação. E é algo de muita maturidade para o nosso mercado, né? É muito... você vê que você se autorregulamentar mostra que você tem uma maturidade muito grande e um conhecimento muito grande daquilo que você faz. O SEMP é importantíssimo, ele ajuda muito com que o mercado tenha uma regulação, tenha uma regulamentação. O equilíbrio das forças do nosso mercado. Nosso mercado é feito por muitos agentes. O sócio-presidente da UMAP BBDO, Felipe Bartolomeu, ressalta que a indústria da publicidade brasileira figura há cerca de 10 anos entre as três mais criativas do mundo. E é uma das que melhor se relacionam com a vida das pessoas. Ele diz que a autorregulação é imprescindível. Quando você tem uma sociedade madura que é capaz de regulamentar com ética, com profissionalismo, com transparência, uma indústria tão pujante como a nossa, isso é vitrine para todas as outras indústrias. Então, eu diria que é vital, é vital para o negócio da indústria. A publicidade tem uma responsabilidade de moldar muito do conteúdo que é consumido pelas pessoas. Então, além de uma responsabilidade do impacto econômico que a publicidade tem, a gente viu aqui, para cada um real investido em publicidade no Brasil, quase nove são gerados na economia do país e para todas as outras indústrias. Mas a gente tem também a responsabilidade de gerar impacto e acelerar as transformações sociais que a gente precisa ver na sociedade. A diretora executiva do SEMP, Regina Augusto, assinala que um dos benefícios da autorregulação da publicidade é a de se evitar a interferência governamental sem desrespeitar a legislação. A importância vem justamente em criar essa dinâmica setorial e impedir que uma regulação governamental possa prejudicar o setor. E isso é muito pioneiro porque outros setores adotaram essa autorregulação do mercado publicitário como referência e isso faz com que se crie um dinamismo no mercado e evite interferências externas governamentais. Claro que a gente segue completamente o arcabouço jurídico e a legislação, mas a gente tem uma dinâmica própria que no mundo livre é muito interessante e protege o mercado. A percepção é que hoje o mundo da publicidade vive em meio às novas tecnologias, mas no final das contas o que vale mesmo é o contato com as pessoas. Obrigado por assistir. Obrigado.